A CIDADE NO BRASIL Quero ver se recupero o que chorando perdi Meu pai chama-se caco, minha mãe caca-maria Lá em casa é tudo caco, sou filho da cacaria Se quiser saber meu nome, tem uma volta no jardim Que meu nome tá escrito numa folha de capim Boa noite, bom dia, bom dia, boa tarde Meu nome é Pedro Malazarte Boa noite, bom dia, bom dia, boa tarde Meu nome é Pedro Malazarte Oi pessoal, tudo bom? E a família, tudo bom? Os pessoal, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom também, né? O que eu queria dizer é Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é um dia muito importante pra mim Hoje é 1º de abril Ei, 1º de abril, gente! Dia mundial da fake new É, hoje em dia diz fake new, né? Mas no meu tempo dizia Era mentira mesmo Mas vou dizer pra vocês uma coisa Ultimamente esse negócio tá muito estranho Às vezes mais parece que Todo dia é 1º de abril, não é? Eita, verdade! É um tal de fake new pra lá Fake new pra cá Fake new, tá comendo meu fubá Hum, então é Hoje em dia tá tudo assim E eu queria, então, aproveitar o ensejo Ensejado para fazer um pronunciamento Sim, porque eu, Pedro Malazarte Na condição de presidente da Abraembro Que é a Associação Brasileira dos Embromadores e Afins Venho aqui por meio desta para dar dois recados O primeiro é pra dizer aos associados da Associação Abraembro Que estão devendo ao débito de suas obrigação Que pode estar acertando os atrasados aqui comigo mesmo Hum, e também quero fazer uma denúncia Uma denúncia muito denunciada Preciso dizer que esta situação tem de se acabar Algo tem de ser feito e com a maior das urgências Porque, meus amigos, a concorrência hoje em dia está muito desleal É, embromadores não cadastrados Estão dificultando a vida daqueles que querem embromar honestamente Assim não tem condicionamento Hum, é tanta mentira Que eu tô até querendo começar a falar a verdade Só pra ser diferente Por isso, eu conclamo a todos aqui presentes E os ausentes também Para que não aceitem falsificações E ainda mais um conselho de amigo Exijam fake new com certificado da Abraembro E vai conferir se é verdade Antes de sair compartilhando por aí, viu É, e tenho o dito Boa noite, bom dia, bom dia, boa tarde Meu nome é Pedro Malazarte Fui Fui